A Foto em Família do Zu Eu vou fazer compras. Te vejo mais tarde, Zu. Tchau. Até mais tarde, mãe. Zu, por que está usando o seu macacão novo? A foto em família é só à tarde. É, eu sei. Mas eu queria muito usar o macacão. Eu posso ficar com ele? Por favor, mãe. Mas eu conheço você. Vai sujá-lo de lama. Não vou. Eu prometo. Vou tomar cuidado. Está bem, então. Mas tente mantê-lo limpo, Zu. Claro que sim. Obrigado, mãe. É! Oi, Elsie. Oi! Zu! Ei, Zu! Elsie? Você quer vir brincar? Prometi ajudar o vovô com o jardim. Está tudo bem, Zu. Vocês podem ir brincar. Obrigado, vovô. Gostei do seu macacão, Zu. Ele é novo? Sim, ele é. Você gostou? Vamos tirar uma foto em família hoje mais tarde. Eu prometi para minha mãe que não ia me sujar, então não posso brincar com nada que suje. Que tal... Eu já sei. Badminton, você tem que deixar a peteca no ar e ter certeza que ela não encoste no chão. Esse é o jogo perfeito para não se sujar. Isso! Vovô, nós vamos jogar badminton. Boa ideia. Vocês vão precisar da peteca e das raquetes que estão na garagem. Aqui está. Obrigado, vovô. Obrigada. E onde será que está a peteca? Achei. Ora, Zu. Muito bem. Zu! O seu macacão. Essa não. Não se preocupe. É só um pouco de poeira. Pronto. Ufa! Essa foi por pouco. Eu quase fiquei sujo. Agora está limpinho de novo. Obrigado, vovô. Muito bem, Elsie. Vamos lá. Vamos! E eu vou voltar para a minha horta. Eu pego! Cuidado, Zu! Eu ainda estou limpo. Mas talvez devêssemos brincar de alguma outra coisa. Mas o quê? Já sei. Vamos apostar corrida. Nós damos uma volta na casa e o primeiro a voltar aqui ganha. Tá bom. Em suas marcas, preparar. Valendo! Eu vou ganhar! Na-na-na-na-na! Não vai, não! Eba! Eu ganhei! Ufa! Essa foi por pouco. De novo. É. Talvez correr não tenha sido uma boa ideia. Não. Talvez não. Vamos brincar de alguma outra coisa. Que tal... Eu avistei! Não dá para ficar sujo brincando disso. Não dá para ficar sujo brincando disso. Não dá para ficar sujo brincando disso. Quem vai primeiro? Você! Está bem. Então, eu avistei com os meus olhinhos uma coisa azul. O seu. Não, bobinho. O seu macacão. Elze, olhem o que eu ganhei. Se chama Diabolo. Você o deixa girando no cordão desse jeito. E depois você joga ele para o ar e pega. Uau! Uau! Posso tentar uma vez? Aham. Aqui está. Su, cuidado com aquela poça. Essa não. Prometi para minha mãe que eu ficaria limpo. Olá, crianças. Oh, por que essas carinhas tristes? Eu sujei o meu macacão, vovó. Eu prometi para minha mãe que eu ficaria limpo para foto em família. Oh, não se preocupe, Zu. Vamos lavá-lo. Deve secar rapidinho. Obrigado, vovó. Uhul! É! Pronto. Como se fosse novo. Ele é novo, vovó. Então, do que podemos brincar? Eu não posso me sujar de lama de novo. Provavelmente não com Diabolo. Por que não fazemos mais bolhas? Uhul! Uhul! Ah, eu tenho a coisa certa para ajudar vocês com isso. O que está fazendo, vovó? Você vai ver. Ah. Assim. Pronto. As varinhas de bolha especiais do vovó. Obrigado, vovó. Uau! Aqui não tem espaço suficiente para brincar. Vamos para lá. Uau! Legal! Bolinhas! Olhem para mim. Eu vou soprar uma bolha muito grande. Uau! Zeg! Vovó, você é bom em assoprar bolhas gigantes? Ah, deixe-me ver. Ah, eu acho que posso ser. Prontos? Pronto. E agora vão ficar impressionados. Aqui vai. Tcharam! Essa é uma bolha muito grande. Ela é linda. Eu acho que ela gostou de você, Zu. É? Ai, não. Sabão limpa as coisas, Zu. Não faz com que elas fiquem sujas. É mesmo? Oi, crianças. Mãe. Oi. Ah, não. O meu macacão. Eu me esforcei tanto para não sujar durante o dia todo. Tudo bem, Zu. Eu tenho certeza que fez o melhor. Mãe, o seu vestido. Bom, Zu. Parece que você não vai ser o único sujo de lama na foto. Juhu! Cadê vocês? Aqui, nos fundos da casa. Ah, aí estão. Estou pronta para tirar a foto. Nós também. Estão todos prontos? Estamos! Diga um X. Lama! Lama! Zul e o Caranguejo Eremita. Muito bem, Zu. É... Um orictéropo. Um antílofo. Não, vovô. Precisa ser um animal que carregue a sua casa nas costas. Oh. Não existem muitos. Hum. Eu já sei de um bom. Tente adivinhar quem é. Vamos dar uma olhada. Ele tem quatro patas e... E é um jabuti. Acertou, vovô. Oi, Zu. Oh, o que é isso? É o meu balde jabuti. Eu estou mostrando para o vovô o animal que eu estou fazendo para o projeto da escola. Oh, estou fazendo um jabuti também. Estou pintando um quadro de um. Eu não quero fazer o que outra pessoa está fazendo. Mas, Zu, você também pode fazer um jabuti. Tudo bem, Elsie. Eu vou tentar pensar em outra coisa. Bom, eu tenho mais trabalho a fazer. Te vejo mais tarde. Até mais tarde, Elsie. Ah, agora o que eu faço? Acho que é melhor eu entrar para pensar. Vamos, Ju. Sei que vai conseguir pensar em outro animal para o seu projeto. O que você acha de um cagado? O Zeke já está fazendo. Ele tem um de estimação. Ah, entendi. Mas qual é a diferença entre um jabuti e um cagado? Um cagado pode viver na terra e na água. Mas o jabuti vive na terra, vovô. Bem, eu tenho certeza de que podemos pensar em alguma outra coisa. Uma formiga. Ah, não. Elas vivem no formigueiro. Ah, que cabeça minha. Uma abelha. Ah, não. Elas vivem na colmeia. Ah, já sei. Um caracol. Vovô, é isso. Um caracol. Eles levam as suas casas nas costas. Vamos procurar por algum no jardim. Não estou vendo nenhum. Eles devem ser tímidos. Ah, eu sei exatamente onde encontrar. Vamos lá, Zo. Normalmente eles estão aqui. Ah, eu sei onde estão. Onde, vovô, onde? Venha comigo. Ah, bem aqui. Bem onde deveriam estar. Olha, lá está um. E é grande. Eu não me surpreendo. Estão comendo todas as minhas flores do café da manhã. Ele tem uma concha bonita. Um caracol é um animal muito especial. Ele carrega sua casa em suas costas. Esse vai ser o melhor projeto de todos. Oi, Zo. Oi, vovô. Olá, Zínia. Oi. Estávamos passando. É, eu acabei de comprar esse kit de caracol. Vou fazer um caracol de mosaico para o projeto da escola. Está fazendo um caracol? É, a Zínia é muito esperta. Ela pensou num caracol sem a ajuda de ninguém. Mas eu vou fazer um caracol. Você também pode fazer um caracol. Tudo bem, Zínia. Eu vou fazer outra coisa. Bom, está na hora de ir. A Zínia precisa começar a fazer um mosaico. Boa sorte com seu projeto, Zo. Até mais. Tchau. O único outro animal que eu consigo pensar é uma tartaruga marinha. E elas vivem no mar. Talvez tenha uma na praia. Vamos, Zo. Vamos dar uma olhada. E se não conseguirmos achar uma, vamos achar conchas bonitas para sua mãe. Tudo bem, vovô. A mamãe adora conchas. Nenhum sinal de tartaruga aqui. Talvez alguma apareça mais tarde. Vamos procurar na piscina de pedras. Pode ter alguma escondida lá. Tem um monte de coisas, mas nenhuma tartaruga. É mesmo. Tem um cavalo marinho, uma estrela do mar e um pequeno marisco. São todos ótimos, vovô. Mas eu queria que um deles carregasse sua casa nas costas. Assim eu poderia usar para o meu projeto. Tudo bem. Eu vou fazer a tartaruga. Eu só preciso copiar o desenho de alguma do livro. Vamos pegar algumas conchas, vovô? Boa ideia, Zo. Você procura algumas para sua mãe e eu procuro algumas para o jardim. Tá bom. Tem umas grandes por ali. Vovô, eu sou um caranguejo. Eu também. Eu também. Olha, vovô. A mamãe vai adorar essa vermelha e azul. Vamos molhar os pés antes de voltar. Ótima ideia. Podemos pegar as conchas depois. Tá gelada. O Pocky não gosta de molhar os pés. Vamos pegar as conchas, vovô. Assim eu posso terminar o trabalho em casa. Certamente, Zo. Ah, olha. Para onde foi a concha vermelha e azul? Será que alguém pegou? Mas só tem a gente aqui. Lá está ela. Talvez tenha sido uma gaivota. Oh, você pode estar certo, Zo. Ela se moveu de novo. Foi você que a moveu, Pocky? Agora tem mais uma que se moveu. Ei, volte aqui, concha. Eu não vou te machucar. Olha, vovô. Essa concha tem patas. Agora eu já entendi. É um caranguejo eremita. Eles se mudam para uma nova concha quando ficam grandes para a concha antiga. Ele está procurando uma nova casa. Ele carrega a casa dele nas costas. Então eu posso escrever sobre o caranguejo eremita no meu projeto. É claro que pode, Zo. É, caranguejos são demais. Olha, ele prefere a casa antiga. Bom, escolher uma nova casa é uma grande decisão, Zo. É, ele quer fazer a escolha certa. E parece que ele encontrou. Ele está vendo se cabe nela. Isso é brilhante. Ninguém mais na escola escolheu um caranguejo eremita para o projeto. Bem melhor do que um caracol, ou um jabuti, ou uma tartaruga, ou um cagado. É o melhor. Tchau, caranguejo. Obrigado por me ajudar com o meu projeto. Vamos levar essas conchas para casa, tá bom? Vamos, mas eu preciso fazer isso primeiro. É para quando o caranguejo eremita ficar grande demais para a concha dele de novo. Mas que boa ideia, Zo. Então vamos. Está na hora de voltar para a nossa própria concha. Oi, garotos. Obrigada pelas minhas conchas, Zo. Eu adorei. Vão ficar ótimas no banheiro. Vou pôr algumas das menores em volta das plantas. O que você acha, Zo? O caranguejo eremita carrega a sua casa nas costas. Zo! Desculpa, vovô. Estou escrevendo o meu projeto. Sabe, vovô, eu fico muito aliviado que não precisamos carregar a nossa casa nas costas. É, eu também acho isso, Zo. Eu também acho. Achados e perdidos Oh, não! Meu cachecol! Eu pego. Peguei! Obrigada, Zo. Que bom que você é um bom pegador. Espera, cadê o seu cachecol? Você estava usando um também, não estava? Essa não. Para onde foi? Talvez ele tenha voado como o meu. Vem! Vamos procurar ele. Eu gostava muito daquele cachecol. Relaxa. A minha mãe tem uma ótima maneira de encontrar as coisas. Ela está sempre perdendo tudo. Então, como ela encontra as coisas que ela perde? Ela pensa em todas as coisas que fez antes de perder. Ela chama de retraçar os seus passos. Você volta para tudo o que estava fazendo. Isso é retraçar os passos. Ah, sim. Ah, vamos ver. Eu disse tchau para o Zach. Tchau, Zach! E depois a gente disse olá para a senhora Zoli. Olá, senhora Zoli! Olá de novo para vocês dois. Achei que tínhamos acabado de dar tchau. Eu perdi o meu cachecol. Então estamos retraçando os meus passos. Você não viu ele, viu? Oh, querido, não, não vi. Mas se ouvir, pode deixar que eu te aviso. Obrigado mesmo assim, senhora Zoli. Vamos continuar a retraçar os meus passos. Então, o que você fez depois? Bom, eu vi essa folha bem linda e eu a peguei. E depois o cachecol voou. E depois? E depois, aqui estamos de volta de novo. E eu não achei o meu cachecol. É melhor eu ir contar para minha mãe. Oi, mãe. Oh, querido, parece triste, Zu. O que foi? Eu perdi o meu cachecol. A Elsie e eu procuramos por toda a parte. Mas nós não encontramos. Desculpa, mãe. Oh. Essas coisas acontecem. Não fica assim, Zu. Isso me dá um motivo para tricotar o novo para você. Obrigado, vovó. E eu prometo que não vou perder de novo. Ah, não. Agora eu perdi o meu caderno também. Estou perdendo as coisas por todos os lugares. Ah, não. Eu vou ter que ser mais cuidadoso. Isso, aí eu nunca mais vou perder nada outra vez. Como pode ter certeza. Bom, eu... Ah, eu não sei. Eu tive uma ideia. Vem cá, Zu. Talvez se tudo tivesse o seu lugar certo, você não perderia nada. É assim que eu faço no meu quarto. Não posso perder o Zebrator. Ele é meu melhor brinquedo. Onde será que eu coloco ele? Ah, lá. Aqui é o seu lugar, Zebrator. Mas e se eu esquecer de onde eu guardei? Já sei. Vamos desenhar um mapa e marcá-lo nele. Tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, dezessete, dezoito, trinta e três, trinta e quatro... E trinta e cinco! Se colocar todos os meus outros brinquedos na caixa, eu também não vou perdê-los. Zul, você não pode colocar tudo aqui. Mas eu preciso. Eu marquei no mapa. Tem tantas coisas que eu não quero perder. Zul! Oh, Zul! Parece que a Bisa precisa de mim. Vamos lá. Bisa? Aí está você, Zul. Eu preciso da sua ajuda. Esse não sou eu, Bisa. Essa é a Elze. Eu estou bem aqui. Oh, está mesmo? Que bobinha eu. Bem, mas eu tenho uma desculpa por ter confundido você. Eu perdi os meus óculos. Não perdeu não, Bisa. Está em cima da sua cabeça. Não. Oh, é claro que estavam. Eu sabia disso. Eu só estava testando vocês. Ah, Bisa. Bem, talvez eu não estivesse, mas no futuro eu vou deixar os meus óculos aqui. Desse jeito eu sempre saberei onde eles estão e não irei perdê-los. Essa é uma ótima ideia, Bisa. E eu acho que você me deu uma ideia. Ué, cadê minha caneta? Então, para a Bisa não perder os seus óculos, ela vai deixá-los na cabeça o tempo todo. Sim, eu sei. Então... Bom, eu vou fazer o que a Bisa fez com os óculos dela. Eu vou guardar tudinho comigo o tempo todo. Pode me ajudar, Elze? É claro, Zul. Agora, os meus lápis. Eu não quero perdê-los. Ah, e o meu ursinho favorito? Zul, você não vai conseguir andar. Vou sim. Coloca aqui. Elze, eu acho que você tem razão. Eu acho que não consigo andar. E... Ah, tá ficando um pouco quente. Não tá funcionando. Bem pensado, Pock. O vovô sempre tem boas ideias. Cadê ele? Pai? Aconteceu alguma coisa? É que eu perdi o meu jornal, filho. E eu tenho certeza que eu deixei ele aqui na mesa. Todos estão perdendo as coisas hoje. Vamos te ajudar a procurar. Não, não tá aqui. Onde ele foi parar? Aqui está. Muito bem, Zul. Vamos lá ver o vovô. Muito obrigado, filhão. Calma pra vocês dois. Chegaram bem na hora. Seria bom ter alguns ajudantes. Eu perdi o meu martelo. Já procurei por toda parte, mas ele desapareceu. Eu tenho certeza de que o pus aqui. A menos que eu tenha deixado aqui. Não se preocupe, vovô. Vamos encontrá-lo. Ou será que foi aqui dentro? O martelo está ali. Não, não é o martelo. Esta é minha chave inglesa. Eu achei que tinha perdido há muitos anos. Vovô, o Pock achou o seu martelo. Você o plantou no vaso de flores. Não, mas por que eu faria uma besteira dessas, Zul? Obrigado por encontrado, Pock. Zul, aconteceu alguma coisa? Eu estou encontrando as coisas de todo mundo. Exceto as minhas. Hoje eu perdi o meu cachecol e o meu caderno. Eu nunca fui de perder as coisas. Olha, eu sei que logo vão aparecer. Elas sempre aparecem. Tenham. Ah, Ju! Ora, Ju, você é muito bom para encontrar as coisas. Mesmo que seja bom também para perdê-las. Isso. Ainda bem que temos você por perto para nos ajudar. Ah, ainda bem mesmo. Vamos, Elze. Vamos procurar mais uma vez pelo meu caderno. A campainha. Oi, Zul. O meu cachecol, o meu caderno. Onde você achou? Estava na minha mochila. Eu acabei pegando as suas coisas por engano hoje. Desculpe. Fiquei muito feliz que encontrou. Podemos parar de procurar. E começar a brincar. Você quer brincar, Zack? Mas é claro que eu quero. Vamos lá. Vamos tomar cuidado para não perder as coisas. Zul e a grande entrega. Nossa, querido, que trânsito terrível. Não vamos conseguir voltar para a nossa grande entrega. Eu vou pedir para o vovô ir até a loja para nós. Eu deixei o meu celular em casa. Use o meu. Está na minha bolsa. Comporte, Zack. Te vejo na hora do chá. Tchau, pai. Alô? Vovô? Vaviar? Sim. Vá até a loja. Ah, entendi. Estou com o Zul e o Zack, mas podemos ir todos. Tchau. O tio Xavier e a tia Zelda estão presos no trânsito. Então, nós precisamos ir para a loja para esperar uma entrega. Vovô, quase me esqueço da chave extra. Vovô, se tem um montão de caixas, como que vamos levar para a loja? Oh, estou certo de que o entregador vai carregá-las para nós. Isso, eles fazem isso. Eu ajudo meu pai a esvaziá-la depois da entrega. Leva um tempão se tem muita caixa. Talvez eu seja o entregador quando eu crescer para dirigir uma vã grandona. O que você acha, Pock? Ah, aqui estamos. Nenhum sinal ainda da vã da entrega. Uau! É, tem muita coisa para ver. Mas tomem cuidado, vocês dois. Não queremos quebrar nada. Tá bom, vovô. Zu, onde você foi? Te peguei. Vocês dois não esqueçam de prestar atenção no entregador. Oh, que belo computador. Que interessante. Uau! Uau! Vocês ouviram isso? Isso é uma lista de tudo que tem para vender na loja. Hum. Vai ter ainda mais quando o entregador chegar. Mas eu acho que ele já está aqui. Eu atendo. Espere! Pare! Zack? Eu não. Eu não consigo abrir. E seu entregador? Volte aqui! Já foi. Quer saber? Eu acho que eu não seria um bom entregador. Perdemos a entrega. Eu acho que não, Zu. Hum. O Xavier tinha razão quando disse que era uma grande entrega. O que vamos fazer agora? Vamos abrir as caixas. Ah, como eu faço para o meu pai? É. E podemos colocar as coisas na vitrine. Boa ideia, Zu. Olha, tem vários pincelos. Viu só, Zack? Vamos colocá-los naquela mesinha. Esses pincéis vão aqui. Uh. O que será que tem aqui? Vamos ver. Olha só quantos lápis e canetas. E tem réguas também. É. Mas não vai caber tudo na mesa. Bem melhor. Esta é uma caixa bem grande, Zu. É. Pode ter qualquer coisa aí dentro. Até mesmo um elefante. Não sabia que vendiam isso. Não. Nem eu. Eu acho que isso fica bem na vitrine ou então pendurado pela loja. Boa ideia, vovô. Aquele é o avô do Zu. O que ele está fazendo na vitrine da loja? Eu acho que ele está tentando exibir as coisas. Está bem artístico. Olha, o Zack e o Zu estão lá dentro também. Vamos entrar para ver o que estão fazendo. Oh, nossas primeiras clientes. Oi, Zu. Olá. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos ajudando a minha tia Zelda e o tio Xavier. Tínhamos que estar aqui para a grande entrega. Ah, entendi. Eu gostei disso. Acabaram de ser entregues. Perfeito. Exatamente o que preciso para o meu próximo quadro. Normalmente eu compro com o Sr. Zoe. Posso levar esse, por favor? É claro. Vamos levar os dois. Aqui está, Zu. Muito obrigado, Zu. Vou embrulhar para você. Puxa, obrigada. Ai, está muito bonito para abrir. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Olá a todos. Mas que surpresa ver vocês aqui. Oh, olá, Sra. Zoli. Hoje estamos ajudando a Zelda e o Xavier. Bem, mas que bom que estão. A loja do Sr. Zoe está fechada e eu preciso de tubos para o vazamento da minha pia. Está com sorte, Sra. Zoli. Acabaram de ser entregues. Hum. Ficou adorável, Zu. Talvez eu seja um empacotador quando eu crescer, se não for um entregador. Aqui está. Parece que está certo, Sra. Zoli. Bem, é melhor eu ir para consertar o vazamento. Tchau. 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 Parabéns a vocês dois. Eu acho que a Zelda e o Xavier vão ficar muito felizes com o nosso trabalho. Sim, vovô. E vendemos coisas também. Olá, pessoal. Nossa, mas que dia. A grande entrega veio correta. Sim, Tia Zelda. Já colocamos na vitrine para vocês. Hã? Mas não foi isso que encomendamos. Não? Estranho. Foi isso que foi entregue. Bem, eu... 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 Hã? Ora? Mas realmente é muito curioso. Eu acho que meu pai queria que eu voltasse para a hora do chá. Isso. É isso mesmo, Zack. Xavier. O Zack disse mesmo que voltaria para o chá. Sim, claro. Leve o Zack para casa que vamos tentar entender o que aconteceu. Eu não demoro. Parece que está precisando de ajuda, Sr. Zoe. Pois é. É para você ver. Me esqueci completamente que tinha uma grande entrega hoje. Vamos ajudar a esvaziar as caixas. Ah, mas isso não é meu. Eu não encomendei almofadas. E também não encomendei esses tapetinhos. Mas o que está acontecendo? O entregador deve ter trocado os pedidos. O Zu tem razão. Foi um simples engano. Mas podemos resolvê-lo facilmente. Venham comigo. Aqui está o dinheiro dos itens que o vovô e o Zu venderam hoje. Obrigado. Eu espero que o entregador confunda as entregas de novo. Eu tive vendas mesmo não estando aqui. Vamos colocar as suas caixas no meu carro. Eu te levo para casa. E assim pego as nossas caixas que estão com você. Parece que temos um plano. Enquanto fazem isso, o Zu e eu vamos fazer uma última importante entrega. Nós vamos nos entregar em casa. A placa do Zu Uh, que manhã corrida, Zu. Muito corrida, senhora Zoli. Oi, Zu. Oi. A gente vai para o parque. Quer vir conosco, Zu? Eu não posso. Estou ajudando a vovó com as compras. Tudo bem. Te vejo mais tarde, então. Elsie, pare! Espere a senhora Zoli. Desculpa, mãe. Desculpa, senhora Zoli. Vamos fazer isso corretamente, está bem? Obrigada. Obrigada, senhora Zoli. Divirtam-se no parque. Eu não conseguiria fazer o meu trabalho sem a minha placa. Isso é tão inteligente. Nossa. Até mais, senhor Zoe. Vamos, Zu. Vovó, eu posso ter uma placa? O que faria com ela, querido? Eu queria ajudar as pessoas, igual a senhora Zoli. Oh, eu tenho certeza de que o vovô pode te ajudar a fazer uma. Pode me passar mais um prego, por favor? A senhora Zoli disse que ela não conseguiria fazer o trabalho dela sem a placa. Ah, então vamos tentar fazer um bom trabalho com a sua. Eu também não posso me esquecer dos sinais. Assim é pare. E esse aqui é o sinal para fazer o tráfego andar. Aqui está. Prontinho, garoto da placa. Brilhante. Obrigado, vovô. Vamos, Pock, vamos chamar a Elsie. Muito bem, Elsie. Essa aqui é a cidade do Zu. Lá vou eu, dirigindo meu carro. Vroom, 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 vroom. Pode atravessar, Pock. Muito bem, pode ir, Elsie. Vroom, vroom, vroom. Eu gosto de ser o garoto da placa. Zu, hora do jantar. É melhor eu ir também. Te vejo depois, Elsie. Eu vou ajudar todo mundo a chegar no jantar em segurança. Pare agora, Bisa. Por que? Tem algo errado? Não, eu só estou vendo se está tudo livre. Está seguro para ir à sala de jantar. Obrigada, querido. Desculpe, Bisa. Eu não tinha te visto. Pare, vovô. Siga, Bisa. Depois de você, Bisa. Obrigada, vovô. Siga, vovô. Obrigado, Zu. Pare, mamãe. Siga, vovô. Eu já fui. Zu, preciso muito levar essa comida para a mesa. Siga, mamãe. Siga a comida. Essa não. Mamãe, papai, espere. Olha que bagunça. Azul. Desculpa. Não se preocupe, Zu. Foi um acidente. É, pelo menos a mamãe não derrubou o jantar. Eu não sou um garoto da placa muito bom. Não desista tão facilmente, Zu. Você só precisa treinar um pouco mais. Em um espaço bem maior. No parque, talvez. Eu tive uma ideia. Vamos todos para a praia amanhã. É. Tem bastante espaço lá. É. Olá, senhora Zoli. Eu vou treinar como ser um garoto da placa na praia. Que coisa ótima, Zu. Por que não se junta a nós quando terminar o trabalho, senhora Zoli? A senhora poderia dar umas dicas para o Zu também. Obrigada. Eu vou levar um sorvete para o garoto da placa. Obrigado. Até mais tarde, senhora Zoli. Oi. Oi, Zu. Vem jogar vôlei com a gente. Depoisinha. Primeiro, eu quero treinar ser um garoto da placa. Tá bom. Até mais tarde. Oi, Zu. Quer ajudar a gente a construir um foguete espacial? Ajuda mais tarde, Zack. Talvez você devesse praticar ser o garoto da placa depois de darmos um mergulho. E fique no rasinho, Zu. Sim, mãe. E não solte a mão do seu pai. Isso. Uhul. Cuidado. Oh, não. Oh, não. Oh. Desculpa. Parem. Oh, não. Desculpem. Olha, pai. Um caranguejo. Oh, mas que pena. Ah, desculpe, senhora Zoli. Eu sinto muito, Zack. Não foi nada grave, Zack. Vamos consertar rapidinho. Oh, minha nossa. Parece que está na hora de ajudar, Zu. Onde começamos? Vamos ajudar o caranguejo primeiro. Muito bem. Pode ir, então. Já pode atravessar a praia, senhor caranguejo. Bom trabalho, Zu. E agora? Eu gostaria de ajudar o Zack a reconstruir o foguete espacial. Muito bem. Eu vou ficar de olho no jogo de vôlei. E eu vou ver se posso ajudar a sua mãe com o piquenique. Prestem atenção no que fazem, garotas. Estamos tentando manter a bola no lugar dela, senhora Zoli. Obrigada. Cinco, quatro, três, dois, um... Decoar! Não! Peguei! Tem alguém com fome? Eu estou faminto. Eu também. Espera, Zack. Não queremos mais nenhum acidente. Está livre. Pode ir. Esperem por nós. Também estamos com fome. Não corram. Lembram do que aconteceu da última vez? Podem ir. Eu acho que foi um trabalho bem feito, Zu. Obrigado, senhora Zoli. Estão todos com algo para comer e beber? Estamos! Esperem o meu sinal. Pronto, hora de comer. Beleza! Zu Cerelepe Desculpe, senhor Zoli, mas hoje a rua está fechada para o tráfego. Nós sabemos. Hoje é o dia da festa de rua. Nós trouxemos as mesas da festa e a música. Muito bem, então. Esse é o único veículo que eu vou permitir entrar hoje nessa rua. Obrigado. Assim que descarregarmos, eu vou estacionar a van na rua ao lado. Podem entrar. Já temos cadeira suficiente para a festa? Vamos ver. Uma para a pizza, uma para o vovô, uma para a vovó, mãe, pai, mãe da Elze, senhor Zoi, Elze, Zeque e Zu. É bastante cadeira. Vamos dar uma limpada nessa poeira e vão ficar novinhas em folha. Certo. Ah, o que é isso? Ah, não. Você acha? A festa já começou, Pock? Vai ser uma ótima festa. Olá, Azul. Olá. Você vem? É claro que eu vou. A gente vai se divertir bastante. Tô pronto. Só vou avisar todo mundo que a festa tá começando. Vai rápido. Você não vai querer perder. Tá bom, Elze. Vovô, Vovô, a festa tá começando. Vai com calma. Preciso consertar isto primeiro. Onde eu pus aquele tecido com listras azuis e brancas? Não dá pra usar outra coisa? Um trabalho não vale a pena se não o fizer corretamente, Zu. Por que você não vai reunir o resto da família enquanto eu conserto essa cadeira? Boa ideia. Mãe, tá na hora de ir. Eu ainda não terminei as decorações da mesa, Zu. Vamos perder a festa. Esse papel crepom rasga muito fácil. Eu preciso ser cuidadosa. Vovô, tá pronta pra festa? Ainda não, Zu. A salada de frutas ainda não está pronta. Pra mim parece pronta. O que falta? Os toques finais. É, de qualquer maneira a gente não vai poder comer nada até eu encontrar os garfos e as facas do piquenique. Bisa! Você tá pronta pra festa, Bisa? Não, preciso escolher minha sombrinha de festa. Por que todo mundo tá demorando tanto? Eu já tô pronto há séculos. Isso é porque você é uma zebrinha muito serelepe. Serelepe? Significa que você é muito rápido. Desculpe, pai. Estamos perdendo toda a diversão. Se ao menos o resto da família fosse serelepe como eu... Eu já sei. Vou ajudá-los. Assim eles vão ficar pronto logo e vão poder ir pra festa. Bisa! Eu sou o Zu Serelepe e vou ajudar todo mundo a ficar pronto pra festa bem rápido. Oh, e como vai fazer isso? Observe. Lá vem o Zu Serelepe. Pronto. A sombrinha de festa perfeita. Oh, é essa mesmo. Ela combina perfeitamente com o meu vestido. Obrigada. Hum... O Zu Serelepe está aqui pra ajudar a terminar a salada de frutas. Entendi. Ah, o que acha de... Só picar um pouquinho de açúcar? Lá vem o Zu Serelepe. Observem. Oh, muito bem. E uma ajudinha do Zu Serelepe aqui também vai bem. Lá vai o Zu Serelepe de novo. Os garfos, facas e colheres da festa. Ótimo! Eu não teria achado a tempo sem a ajuda do Zu Serelepe. Eu sou o Zu Serelepe. Mãe! O que o Zu Serelepe pode fazer por você? Coloque as flores na caixa. Eu sou o Zu Serelepe. Eu sou o Zu Serelepe. Prontinho. Terminei. Você foi muito rápido. Vovô! Vovô! Já terminou? Você foi rápido mesmo, Zu. Estão todos prontos? Vamos lá, Zu. Oh, sim, Zu. Sim, Zu. Estamos prontos. Estamos prontos. Agora a festa pode começar. Legal! Nossa, o que há de errado com ela? Está salgada? Mas como? Eu devo ter usado sal em vez de açúcar. Onde estão os garfos e as facas? Eu não pensei em abrir o pacote para checar. Oh, não. Como isso aconteceu? A tampa não estava fechando, então tive que empurrar as flores para baixo. Um pouquinho. Me ajudem! Estou presa! Espere um pouco. Aqui tem cola por toda parte. Eu devo ter usado cola demais. Parece que o Zu Serelepe foi um pouco Serelepe demais. Eu achei que se ajudasse todo mundo, chegaríamos na festa mais rápido. Eu sinto muito. Anime-se. Vamos arrumar tudo logo. Todo mundo vai ajudar. E aí, vamos lá. Então, agora você entende que um trabalho não vale a pena... Se não o fizer corretamente. Sim, agora eu sei. Senhor Zoe, agora a festa pode começar de novo? Mas é claro. Música! Desculpa. Ainda bem que percebemos bem rápido. Foi por pouco. Oh, está tudo salvo. Ufa, quase derrubou tudo. Às vezes é bom ser rápido. Eu! 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 Tchau, tchau. Tchau.